Aqui, mas o Thiago Rocha tá perguntando como que era a sua relação do Everton com o Everton quando chegou. Ele já demonstrava que seria tão bom quanto é hoje? Ah, cara, eu acho que assim, a relação sempre foi muito boa. O Everton, ele evoluiu muito, cara, evoluiu muito. Eu acho assim que a gente fala de, tem alguns jargonzinhos, a tempestade perfeita, né? Eu acho que o Everton encontrou a tempestade perfeita. Ele chegou num momento bom, com 30 anos, né? Num clube bom, num clube no momento bom e com um time bom. Então, o Everton, e aí depois o mérito dele, né? O Everton teve um desenvolvimento físico, assim, muito bom, né? Em termos de ganho de massa muscular, perda de gordura, né? Hoje, tu vê o Everton no auge, tanto físico, técnico e mental, né? De confiança, ele tá no seu auge técnico, físico. Ele conseguiu juntar, chegar no auge nos três quesitos, né? Físico, técnico e mental. E num clube que tá no auge também. Então, foi, é o que eu falei, a tempestade perfeita. E aí a gente vê esse desempenho dele espetacular. E é legal que ele não chega titular, né? Ele conquista o espaço, porque quando ele chega, o Jailson... O Jailson era o titular e você ainda era o segundo. Ele demora um tempo e isso eu acho que foi legal também, pra ele... É, deve ter sido difícil. Porque a disputa também é... Mas deve ter sido difícil pra ele... Aceitar também. Entender e aceitar, porque na época ele já era convocado pra seleção. E ele tava na expectativa de ir pra Copa do Mundo, né? E ali, a partir do momento que ele não joga, quando ele chega em 2018, ali praticamente encerram as chances dele ir pra Copa, né? E ele só vai pra seleção porque o Pras se machuca nas Olimpíadas, né? É, em 16. Em 16, talvez... Você vê como tudo se conecta, né? É um absurdo. E o Pras... E aquele ano, o Brasil é medalha de olho pela primeira vez no futebol masculino. Ele pega um pênalti ainda, né? Então podia ter sido o Pras. Olha como as coisas são.